Não faz muito tempo, os brasileiros ainda lutavam para ter respeitado as suas necessidades mais básicas. Hoje, o Brasil tornou-se mais desenvolvido e mais justo, com mais oportunidades e direitos para todos. Por isso hoje nossa luta é outra. É para manter essas conquistas, conquistar ainda mais e corrigir o que está errado. Finalmente vivemos um país onde as mais justas reivindicações da população passaram a ser as mesmas das democracias mais sólidas do mundo. E nessa nova luta, o PT está mais uma vez junto com você. Contra a impunidade e em favor do combate incessante à corrupção. Contra a volta da inflação e em favor do crescimento econômico. Contra a redução da maioridade penal e a favor da igualdade de gêneros. A história do povo brasileiro, especialmente a da classe trabalhadora, sempre foi uma história de lutas contra a injustiça e a exploração. A jornada de trabalho de oito horas, as férias, o décimo terceiro salário, a aposentadoria, nada disso caiu do céu. Tudo o que os trabalhadores têm hoje foi duramente conquistado ao longo de gerações. Por isso, não podemos permitir que essa história ande para trás. E é isso que vai acontecer, que for aprovado o projeto da lei 4.330, o projeto da terceirização que passou pela Câmara dos Deputados. Esse projeto faz o Brasil retornar ao que era no começo do século passado. Voltar ao tempo em que o trabalhador era um cidadão de terceira classe, sem direitos, sem garantias, sem dignidade. Nós não vamos permitir esse retrocesso. Vamos lutar mais uma vez para garantir nossas conquistas. Ainda há muito por fazer. Mas a principal marca desses 12 anos do governo do PT foi a conquista de uma vida melhor para os trabalhadores. Foi criar 22 milhões de empregos, aumentar o valor real do salário mínimo, foi criar o crédito consignado e ampliar as oportunidades de educação para todos. Quem conquistou tanto não quer e não pode andar para trás. O PT está ao lado do trabalhador na luta contra a terceirização porque o PT nasceu para mudar o Brasil. E mudar o Brasil é garantir os direitos e a dignidade de quem constrói a grandeza desse país. Do passado para cá, hoje, mudou muita coisa. Não tem aquela miséria de antigamente. O pobre não podia sonhar. Hoje o pobre sonha e realiza o seu sonho. Meus filhos vão ter muito mais oportunidade do que eu tive. Existe uma crise. Existe. Mas assim, não como antigamente ou passado. Tem que continuar avançando. Melhorando, né? A crise mundial mostrou que até mesmo a Europa e os Estados Unidos estão sujeitos a momentos de instabilidade. Mas o importante é ter a condição necessária para superar essas dificuldades. E o Brasil alcançou esse patamar. Vamos vencer, porque nossa luta é contra aquele Brasil injusto do passado. Antes do PT governar o Brasil, quando o país vivia quebrado e pedindo socorro ao FMI, os ajustes da economia eram feitos com um arrocho salarial e enorme sacrifício para o povo mais pobre. No ajuste econômico que o governo está fazendo agora, o PT tem defendido que não se cortem direitos dos trabalhadores. E também que as medidas necessárias não afetem os mais pobres, mas sim quem tem mais recursos. Por isso, o PT luta pela aprovação de impostos sobre grandes fortunas, grandes heranças e ganhos especulativos. Antes dos governos do PT, os brasileiros sofriam com a fome e a miséria. O desemprego era altíssimo e o salário mínimo, baixíssimo. O PT fez o maior programa de distribuição de renda do mundo e dois terços da população, antes excluídos, subiram de classe social. Antes do PT, entrar na universidade era quase impossível para estudante de família pobre. O PT acabou com essa discriminação, implantou mais escolas técnicas e universidades do que qualquer outro e criou programas que dão oportunidade de estudar a quem nunca teve. Eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade pelo ProUni e para mim foi uma coisa importante porque mudou totalmente a minha vida. A primeira faculdade que eu fiz foi comunicação através do ProUni. A segunda é psicologia através da política de cotas. E agora eu já posso sonhar muito mais. Antes do PT, casa própria para os mais pobres era apenas um sonho distante. Com o PT, família de baixa renda passou a ter oportunidade de ser dona de onde mora. Eu morava no sem teto, dentro de uma ocupação com várias famílias. Ficou no passado, agora é só alegria. Você chegar em sua casa, sua casa está arrumada, está ajeitadinha ali e dizer é minha, é minha mesmo. Antes do PT, médico todo dia em comunidade carente era algo raro de se ver. E isso também mudou. O programa Mais Médicos hoje leva atendimento básico diário aos lugares mais carentes do país. Tem muita coisa boa acontecendo. Médico para atender a gente em casa. Chique. Estou feliz. Falta muito a fazer, mas o PT está realizando o maior conjunto de grandes obras das últimas décadas. Rodovias e ferrovias, portos e aeroportos, metrô, VLT e BRT, hidrelétricas e parques eólicos. Além dos investimentos nos campos de petróleo do pré-sal, que estão cada vez mais produtivos. Nenhum outro partido fez tanto em tão pouco tempo pelo Brasil e pelos brasileiros. E ninguém vai tirar de nós essa virada histórica. Outra virada histórica do Brasil tem sido o combate à corrupção. E por mais que alguns setores da imprensa omitam, se você buscar a verdade, vai descobrir que o PT também liderou as mais importantes iniciativas contra a impunidade. Essas iniciativas acenderam as luzes sobre o que os governos de antes faziam questão de esconder. Porque antes do PT, não havia a lei da ficha limpa. Não havia o portal da transparência. Antes do PT, a Polícia Federal e o Ministério Público não tinham autonomia para trabalhar. Assim, a corrupção não aparecia, mas todo mundo sabia que ela estava lá. Hoje, a corrupção é investigada e gente importante vai para a cadeia. Mas isso tem que valer para todos. O PT é uma instituição com milhões de filiados e simpatizantes em todo o Brasil. Gente como você, que sempre sonhou e lutou por um país mais justo e solidário. Gente que não convive nem é conivente com ilegalidades. E quer, igual a você, o fim da impunidade. Por isso, qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido. Por isso também, o PT não aceita que alguns setores da mídia queiram criminalizar todo o partido por causa de erros graves de alguns filiados. Você pode ter a mais absoluta certeza. O PT, que ajudou a realizar as grandes transformações da história do Brasil, vai continuar à frente das mudanças tão necessárias que a população exige agora. Você ouviu. Qualquer petista que ao final do processo for julgado culpado, será expulso. Mas precisamos ter consciência de que é integrante de vários partidos sendo acusados e investigados. Inclusive de oposição. E a justiça tem que ser igual para todos. Não apenas para quem está no PT. Todo mundo sabe que não adianta apenas punir os corruptos se as portas continuarem escancaradas para a corrupção. E uma das chaves mais importantes para impedir futuros mal feitos é a proibição do financiamento empresarial de campanha. Com a proibição, vai ser possível fechar as portas para a influência do poder econômico nas eleições e dentro dos governos. O PT está conclamando todos os partidos a colocar essa proposta em discussão e aprová-la o mais rápido possível no Congresso Nacional. Mas desde já, pois a ideia é em prática. Os diretórios do PT não receberão mais doações de empresas privadas. O PT convida as demais legendas a seguir esse exemplo. Outro exemplo a ser seguido para o fortalecimento da nossa democracia é a luta pela igualdade de gêneros. No PT, todos os espaços de poder e decisão do partido já são divididos de maneira igualitária entre homens e mulheres. Agora, vamos reforçar a luta pelo aumento real da presença feminina nos partidos, nos parlamentos e nos governos. O PT ajudou a reescrever a história do Brasil. O país passou a ser governado para todos e não apenas para um pequeno grupo. Colocamos negros e pobres nas faculdades, nos aviões, na posse de seus direitos. E mais gente importante na cadeia por corrupção do que nos outros governos. É hora de corrigir rumos, recontar nossa história e seguir. Participe do 5º Congresso Nacional do PT. Vamos para as ruas defender nossas bandeiras e discutir nossas ideias. Legenda Adriana Zanotto Vamos lá.